A polícia militar conseguiu prender o suspeito de um assalto no centro de Patinga e ainda identificar o segundo envolvido que agiu contra um homem de 27 anos. A dupla roubou o dinheiro do beneficiário de auxílios sociais que a vítima tinha acabado de sacar, olha só. Não, não tem jeito não, gente. A Gisele vai contar sobre isso. Gisele, semelhante ao que o Tomás estava falando aqui, desses cuidados que a pessoa tem que ter na hora de sacar um dinheiro, na hora de colocar o dinheiro no bolso, tem sempre alguém reparando, né, Gisele? É, é bom dar uma olhada em volta, né, Nico? Para ver ali se tem alguém em alguma atitude suspeita. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer realmente quando a gente vai até uma agência bancária sacar um dinheiro, né? Infelizmente, este jovem de 27 anos que foi sacar um dinheiro de benefícios sociais, inclusive do governo, não teve sorte, não. Mas, olha só, tudo aconteceu na agência bancária, no centro de Ipatinga. Ele foi sacar o dinheiro e no momento em que ele sacava o dinheiro, ele foi abordado por dois homens armados com facas e passaram a dar socos e chutes na vítima, que conseguiu tomar a faca ainda um dos agressores. Olha só que situação, viu? Eles aproveitaram que a bolsa do homem caiu no chão e levou, então, a quantia de dinheiro que tinha ali de 712 reais referentes a auxílios do governo federal. Os assaltantes fugiram depois e durante a patrulha da polícia militar, um deles foi visualizado pulando muros de residências nas proximidades, mas ele acabou sendo cercado e preso em flagrante. O outro, o comparsa dele, não foi pego, mas foi identificado, inclusive, como um jovem de 21 anos. A gente evita de falar nomes aqui, por se tratar de pessoas ainda que estão sendo procuradas, mas ele já foi identificado. Agora, infelizmente, em relação ao dinheiro roubado, a polícia não encontrou a quantia. Nico? É o que a Gisele está falando, tem que dar uma olhadinha para o lado. A pessoa que chega para te ajudar no banco, você tem que ver se tem o cacharro. O sujeito parou o carro perto de você, de qualquer maneira você tem que passar. Ah, não está ficando difícil viver. Estou falando sério. Está ficando difícil viver, viu? Obrigado, Gisele Ferreira. Continue firme aí, Gisele. Vai dar tudo certo. Gisele e Rodney Ferreira. É. Gisele Ferreira.